Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. E no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês uma simpatia muito forte. Normalmente, ela tem efeitos muito rápidos. É uma simpatia aí que você pode usar pra trazer o teu ser amado de volta. Ou naqueles momentos que você sente que a relação esfriou, que ele tá mais distante, que ele tá estranho com você, né? Você não sente mais toda aquela entrega, aquele fogo. A pessoa tá realmente estranha, tá certo? Então, como é que a gente faz? Primeiro, nós vamos pegar um papelzinho branco, sempre branco, tá? Não importa a cor da caneta. Aqui eu usei a vermelha. E aí, você vai escrever sete vezes o nome do teu ser amado aí e sete vezes o teu nome por cima do nome dele, tá? Lembrando sempre o nome de quem você quer trazer, de quem você quer adoçar, né? O teu ser amado aí, o abençoado, tá sempre por baixo, tá certo? E o seu sempre por cima. Daí, vocês vão pegar um potinho, tem que ser um potinho de vidro, tá? E vocês já vão entender o porquê. E com tampa, dobra esse papelzinho, tá certo? Não tem o número correto, mas dobra. Aqui eu vou dobrar em três. E daí, coloca no vidrinho, tá? Vamos deixar ele mais no fundo lá. Daí, vocês vão precisar de açúcar. Vão colocar aqui, ó, um punhadinho de açúcar, tá? Não tem uma quantidade correta também, mas sem miséria, sempre. Colocou, ó, um pouquinho de açúcar. E agora, a gente vai usar erva doce, tá? Bom, o açúcar, como vocês sabem, né? Tem o poder de adoçar aí, né? Deixar a pessoa mais calma, trazê-la pra você realmente mais doce. E nós vamos usar também a erva doce, ó, tá? Por que erva doce? Porque ela calma, né? Ela une, ela harmoniza, ela tem o poder de apaziguar as brigas e os desentendimentos de vocês. Então, vamos lá? Coloca um pouco aqui de erva doce. E vai mentalizando. Ele voltando, ele te ligando, ele mandando mensagem, ó. Ele vindo calmo, ele vindo manso, ele fazendo tudo que você quer, tá? E a relação de vocês se harmonizando e se restabelecendo. Bom, daí vocês vão pegar água, tá? Mas tem que ser água quente, por isso que precisa ser um vidro. Então, a gente vai pegar aqui água quente. A minha tá quente, ó, dá pra ver. O vidro vai embaçando. Água quente enche. Tampa o vidro, por isso também um vidro, tá? E aí vocês vão chacoalhar, tá? E aí vocês vão chacoalhar pensando aí no ser amado de vocês. Pensa nele voltando, nele entrando em contato. Ou pensa nele te tratando melhor, ele ficando mais doce. Vão mexendo até dar uma dissolvida aqui, ó, nesse açúcar, tá certo? Bom, fez os seus pedidos, fez a sua mentalização aí, né? Pode falar em voz alta, se você estiver sozinha. Inclusive, é muito melhor do que só pensar, tá? Vão pegar esse vidrinho aqui e vão guardar no lugarzinho que só vocês tenham acesso. Durante sete dias, né? A contar, a partir do dia que vocês estão fazendo essa simpatia, vocês vão lá. Então, hoje, mais seis dias. Vão lá todos os dias e vão mexer esse potinho, vão dar uma chacoalhada, vão pensar nessa pessoa voltando, doce, tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês, tá? Se a pessoa voltar, né? Vocês conseguirem restabelecer um relacionamento ou a pessoa ficar mais doce com você antes dos sete dias, você continua esse processo, tá? Mas daí você pode continuar falando pra manter, né? Manter o relacionamento dessa forma. Então, mantenha o meu amor doce, mantenha o meu amor em união, mantenha o meu amor unido, harmonizado, tá certo? Bom, passado aí esses sete dias, vocês vão pegar esse vidrinho, vão abrir, vão jogar esse conteúdo fora, tá? De preferência, gente, sempre, em um lugar limpo, em um lugar bonito, tá? Se tiver um canteirinho bonito na tua casa, um vaso de flor bonito, sem ponta, sem espinho, né? Flores bonitas, você pode jogar essa simpatia lá, tá? Se você preferir, você pode jogar fora da tua casa. Então, num jardim limpo também, num jardim bonito, no pé de uma árvore com raízes firmes, que seja uma árvore bem frondosa, tá certo? Não joga no lixo, não joga na tua pia, tá? Procura sempre devolver isso daqui pra terra, tá certo? Façam com fé que vocês vão ter resultados muito rápidos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like, porque o teu like é mágico. Bom, a gente se vê em um próximo feitiço. Tchau, tchau!